Música Salve galera, Douglas Paletinaria com mais vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje, essa é a introdução, esse vídeo que eu estou fazendo aqui, beleza? É, pra informar que a, esse vídeo aqui ele vai ser um corte de uma live e tal Vou deixar os melhores momentos, as premiações que a gente pegou nas tampinhas aí, no evento, tá galera? Depois da live ela tem quase duas horas lá, a galera até chegar nessa parte Aqui vai estar tudo só o corte fazendo e ganhando as premiações, beleza galera? Ó, a gente ganhou aqui e, ó, acabei de ganhar mais um, ó E mudou, agora tá vindo agora como do reforçado, galera Você vai ver aí nesse vídeo, tá? Então acompanha até o final Não vai embora com o likezão não, tá? Deixa o likezão aí pra fortalecer, já que não vai ser falado aí no restante do vídeo Se inscreva pra você não perder nenhuma notificação, nenhuma novidade do canal aqui Por isso tá muito legal aí o game, beleza? Tamo junto Beleza? Agora vamos lá A gente já fez a marcação aqui do set, né? Será que veio em prêmio no set? Ali já não veio, né galera? Ali já não veio, ó Ó, já não veio, ó 120, tá vendo? Né galera, 1.600 pontos aí Vamos deixar no modo automático aí, vamos pegar todas as premiações Vou gastar essas moedas aí, né galera? Olha lá Depois eu faço banqueteira pra repo, agora pode fazer marcação de 100, 200 Aproveitar, né galera? Beleza? Olha a botinha Daqui a pouco pego o hot e confirmo Eu acho que eu já peguei ele aqui, vamos ver Não, não veio ainda não Vamos continuar roletando ainda, galera Já deixa o likezão aí pra fortalecer e apoiar aí o desenvolvimento do canal Eu dei vontade de fazer esse evento Eu tô fazendo evento agora É o Wallace Olha o que dá isso Depois de dois eventos bons seguidos, tava demorando Já que fizeram lançar uma porcaria, né galera? Tá, isso aqui não é considerado evento não, galera Beleza? A premiação ali é boa, tá? Das tampinhas, tá galera? A premiação das tampinhas é boa Aí os dois eventos do Leprechaum ali Ó, transmissão do TKTV Isso, eu queria... Transmissão Eu queria que fosse transmissão do TKTV, né? Mas veio um item raro ali, que é a peça original Tá galera? Ó, a quantidade de pontos que pede é... Exorbitante, né? 970 Tá? Vamos lá Vamos circular isso daí, tá? Coloca aí pra mais 50 É 50 Deixa roletando esse trem aí, né? Agora vamos lá Aí, fechou Aqui o... Fibra de vidro, né mano? Fibra de vidro aí Eu criei escarzeira, né? Pra aproveitar aí escarzeira da hora E parece que a premiação Ela tá vindo bem pouca, né? Tá vindo bastante É... Jackpot E latinha Tá vendo? A premiação mesmo Já roletou 10 vezes aqui E não... Ó Umas 15 vezes já E só veio latinha Agora veio Vamos ver se vem mais um desse Pra salvar o rolê, né galera? Ó lá Mais um jackpot Então premiação mesmo Ainda tá pouca Esse evento aqui, galera Sem um bug, mano Não dá pra fazer A não ser se você tem Bastante moedas aí Deixar roletando no automático Aí, né que tal Mais uma hora as tampinhas Ó, mais um jackpot Tá vendo? As tampinhas vai acabar desse jeito Tá? Muito rápido E a premiação vai vir boa aqui? Deixou espatado tudo Eu tenho a impressão Que eu vim calça Ó Escarzeira, né que tal Aí é a sensação do momento Tudo é, meu Deus? Vamos deixar roletando aí Mais uma vez Olha o ASS Mais um jackpot Agora é a bota Agora é a bota Vem escarzeira aquela hora? Ah, não veio não? Beleza Acho que eu não vou conseguir Pegar as carteiras roxas Consegue, mano Entra no grupo aí Pra você ter acesso Ao pego das tampinhas, né? Beleza No passe Vem três, Walter Quem tá querendo Duas mods de grátis Essas duas mods Ficando pesado Da shotgun Esse disparado Da Torky Ainda tem um bug Tem sim, Daniel O bug Esse O 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 Só que no mesmo dia Que foi corrigido Já foi tentado Outro Melhor Tá Melhor Só que A Kephyrie Ela já Corrigiu Isso daqui Então Significa Que Ela É Ela Ela Quero tirar Esse bug Então O 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 começar O O Gravei já, mano, como é que faz os novos métodos, a galera que tá no grupo aí já tá fazendo, tem bastante comentários lá, tá? O vídeo pegou até mais visualizações do que os vídeos, né, por exemplo, que eu publico normal, mano, no canal. Cadara? Vamos lá. Tava e senta, hein? Pessoal já tá fazendo. Aí, mais um escarceiro, hein, cadara? Vamos deixar o rolê de testei, ó. Ó o Wellington, beleza, o Wellington. Tranquilo, leva, mano. Olha aí, ó. Bora deixar o likezão pra fortalecer a casca bandida. Mister, eu acho que o 2.500 pega o Hot Fire. É, 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 tem a pontuação ali em cima, né? Cadê VSS? Nada? NetGuard, né? Isso aí. O que eu acho engraçado, tá, galera? Eu fiz de propósito isso, tá? No meio do vídeo, eu mostrei o aplicativo, é, tudo mais, e eu vi um monte de comentários perguntando qual que era, não sei o que, tal, que não viu. É que ninguém, não assistiu o vídeo. Eu falei, mano, eu vou deixar metade do vídeo lá, vou pedir propósito pra ver, né? Quando você ia perguntar. Não consegui entrar nos grupos, complicado, né, William? Gostando, gastando quantas tampinhas pra pegar os dogs, né, ó? Tava com 1k, né, galera, de tampinhas. Foi 2k aí. 2.500, né, o Mister falou, mais ou menos, né? Dependendo da sua sorte. Você vai recuperando, né, conforme você vai jogando. Vai, galera. E com o Banguzeira, você não gasta nada, né? Ó lá, peguei. Peguei, galera. Peguei, ó. Hot, hot. Cachorro Rottweiler. Beleza? Vamos ver qual que é a categoria dele. É level 3, galera. É level 3, mano. São 2 filhotes de... Caraca, eu tenho 8, mano. Mano, eu tenho muito Rottweiler já, cara. Meu pai do céu. É level 3. É level 3, ó. Olha lá. O Sotson é level 3, ó. É level 3, tá, galera? Primeiro Sam aí, ó. Tudo certo, né? O grande Wadden, Sam. Boa noite, Dark Quiseira. O Bangu das tampinhas não está... Isso, não está mais. Agora tem um novo. Meu vídeo, 80 de novo, né? Olha o John, beleza? Tô quase pegando tudo. Só falta um desse... Ah, galera. Eu vou deixar roletando isso daqui, tá? Eu vou roletar as tampinhas, mano. Vou tentar pegar essa premiação tudo aqui, ó. E... Depois eu venho e recupero as tampinhas. Quero saber como funciona esse caçalinho que eu quebrado, né? Qual a última premiação? Vamos lá, então, galera. Vou gastar 50 tampinhas. Mas eu conto com o seu like, hein? Deixa o likezão, hein? Que eu vou gastar essas tampinhas tudo, hein? Só pra fortalecer aí, ó. Deixa o likezão. Fala mal, Dark Quiseira. Agora, dois Sotson é level 3. É, mas esse Sotson é bom. Muito bom. Porém, esse Sotson aqui, tá, galera. Não é qualquer um que vai conseguir pegar, não. Tá? Não é qualquer um que vai conseguir pegar, não. Porque... É... A gente aqui vai conseguir. Caraca! Nossa! Meu... Coisa boa! Tá, galera. A gente vai conseguir fazer, porque... Tem o bug das tampinhas, né? Agora, sem o bug ali, esses eventos das tampinhas não dá não, pô. A não ser se você comprar um monte de tampinhas, comprar 20 mil tampinhas e deixar roletando aí, né? Que, cara? Bora, Warlas. Aí sim. Aí vai, vai. Aí completo. Tá? Lá na... Lá fora, eu acho que o pessoal Dark Quiseira é o professor dos bugs, né? Eu? Eu não. Haha! Olha o D-Sim, né? O D-Sim. Olha o D-Sim. Olha o Lança. Olha o Lança. Ah, eu queria o Lança, pô. Que, cara? Esse filhote, esse cachorro, seu level 3 do evento da tampinha, né? Já mostrei? Beleza? Vamos colocar aqui, ó. Olha o Valkyrie. Beleza, Valkyrie. Gabriel Santos. Cadê o que está chegando? Ele nem tinha atualizado o jogo ainda. Mais dois hotes, amigo. E sabe qual o problema, cara? É que eu estou com dois Hot Viders já lá na base, entendeu? Eu estou tentando já um. Eu não quero aclamar, não. Tem um monte, cara. Agora, vai ser treta eu transformar isso tudo em amigo de verdade. Mas é muito bom, né, cadê? Aí, reclama agora que não tem Hot Vider. Estou com quatro das mensagens. Quatro. Eu vou colocar os na base, mano. Entendeu? Só que para tirar das mensagens, tem que fazer... Tem que escolher, né? Se eu pego um baú desse de arma, né? Se eu pego um baú desse de arma, né? Se eu pego um baú desse de arma, cara. Até eu fiquei surpreso. Se eu... Né? Aí sim, está aparecendo esse cachorro do evento. Vou fazer o bug, cachorro. Olha lá. Cara, que eu estou passando para agradecer porque o bug das tampinhas que eu estou passando... Está funcionando. Eu consegui colocar a tela espelhada. Funcionou? Ah, a tela espelhada. Foi o... O da tela espelhada foi o GW Zeus que falou, né? A tela espelhada. É que coisas... Mano, pelo celular... Eu joguei muito pelo celular, mas atualmente... As coisas eu perdi, né? A noção de como que funciona pelo celular. Celular aí... Ó, mais caixas. Celular agora eu só estou mexendo no... No WhatsApp. Olha, galera. Às vezes eu entro para comprar o Pass, né? Que é mais barato, pela Galaxy. Meu celular também não é gamer. Até que nível vem mochila tática no caça-nível. Antes do level 60. A não ser se eles alteraram, né, galera? Já pensou? Acho que não. Mudou o bug das tampinhas, né? Já fiz a sequência. E deixei no esquema. Só... É... Deu usar ração. Meu Rod está virando o level 4. Já tenho todos os toquinhos da base para trocar as habilidades. Beleza? Bandida! Tenho que comprar no meu também. O bug das tampinhas. Isso, Márcio. O bug das tampinhas foi corrigido, mas tem um novo. Tá? No celular não precisa ser a espelhada. É só você aumentar a DPI, né? Acima de 800. Olha lá. Vamos lá. 7k de tampinhas ainda tem, né, galera? Vamos ver se a gente consegue pegar todas. Só consegue. Estava com 11k de tampinhas, tá? Beleza? Estava com 11k de tampinhas aqui no começo. Tá? Vocês viram aí? Beleza? Dá até para eu fazer aí, galera. Um corte depois. Toma cuidado com essa caixa, tá? Não deixa ela lotar, não. Eu fiz um vídeo, galera, muito antigo. Eu nem sei se eu pesquisar aqui ele aparece, tá? Deixa eu... Gastando 20 mil tampinhas. Deixa eu pesquisar aqui. Para ver se aparece. Gastando... 20 mil tampinhas. Last Day Dark. Para ver se aparece. Apareceu 4 anos atrás. Nossa, velho. Tá, galera? Nossa, 34 minutos de vídeo, tá? Foi muito bom. Ganhei um monte de coisa. Olha aqui o vídeo aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Tá, galera? Aí, aí. Esse aqui, ó. 4 anos, hein? Até louco. 4 anos já, mano. Gastando 20 mil tampinhas no caça-nico. Até louco. 4 anos já. E apareceu outros, ó. E outros aí. Beleza? Aí, caiu no jackpot, né? No celular... É... Walter, beleza? Tela, poupas. Esse trabalho de mudar, né? Dividir tela, poupas. Esse trabalho, né? Estamos com 28k de tampinhas. Eles vão deixar no automático até 10k, né? Aí, ó. Eu tava com 11. Tá, cara? Só mudaram a DPI e ficaram fazendo bug. Depois só trocaram a DPI. Quando não foram mais bugados, né? Quando tá pensando meter o novo bug em público? Não vai ter bug em público, né? Olha lá, Gabriel. Nunca? É secreto, pô. Porque é privado justamente para quem não corrigir. O William, eu entendi qual que é a dele. Tá, cara? Eu saquei. Eu entendi qual que é a sua. Eu lembrei da série lá do Black Mirror. Olha as ideias. Não, eu entendi qual que é a dele. Faz tempo. Nossa. Entendeu? Por isso que eu sou, né? Aham. É... É complicado, né, jovem? Que coisa, não? Hum, é mesmo? Amanhã eu tô ali no jogo. É fácil. Tá, é fácil. Esse que é bem, né, Walter? Gastar um pouco das tampinhas que eu tô morfando a meses, né? Qual é o banco das tampinhas? Ah, é que é assim. Beleza. Cadê a hora que tá chegando aí? Seja bem-vindo, tá? Vamos que vamos. Considerem deixar o likezão aí que a gente vai pegar aí a última premiação, tá? Olha lá. Só entrar nos grupos aí, tá, cadê a hora? Gravei aí, mostrando o novo bug das tampinhas para vocês. Coisa boa. Para vocês, isso. Pegamos mais uma premiação. Carteira roxa, hein, galera? Ó, carteira roxa, hein? Hã? E agora vamos ver aí. Vamos chegar na premiação final. Será que eu consigo chegar lá, galera, na premiação final? Deixa eu robertando esse negócio aí até. Vai, galera? Não consegue entrar no grupo, né, mano? Complicado, né, velho? Nossa. É tenso. Né? Tentei discord face, né? William, beleza. Não, Walter. Ele é bonitinho, manso. Fica, não. Ó, Pedro. Agora é tempo para ele tirar os punks, né, Pedro? Quando o ruim das tampinhas é que é demorado para juntar várias. Às vezes, às vezes, as recompensas bem esforradas, né? Complicado. Ó, BSS aí, ó. Nada a ver isso. Gancei 13k de tampinhas nessa brincadeira, né? Beleza? Ah, não, né, Beto? Ah, não, né, Beto? Vamos lá. Cadê o que está chegando aí? Seja muito feliz. Se tiver dúvidas, deixa no chat, tá? O que vamos? Ele tá que tá, né, mano? É, Beto? Ele tá que tá. Olha lá, falei que era bonitinho, manso? Ó, 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 ó o que bonitinho tá comentando. Ah, galera. Deixa o like antes de ir embora, né, galera? Antes de baixo, deixa o like. Deixa o like, não. Beleza? Pede o like aí, ó. Olha o Lissi. Melhor para eu, cara. Mano, dá Rambo, né, galera? Pensa no bug da Rambo. O bug da Rambo era bom, hein? Cada hora que tá chegando aí, tamo junto, ó. 4K de tampinhas. Vamos ver se a gente pega a última premiação. Eu tenho mil tampinhas ali também guardadas, né? Tá pega, velho. Um monte de jackpot, cara. Eu peguei tanto jackpot aqui hoje. Mas também peguei arma pra caramba que eu realmente estava precisando, né? Pão, 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 pão. Nossa, a bateria parece que tá quebrando o ambiente. Caraca, mano. É, mano. Pode bater efeito essa bateria, né? É, look. Tá, deixa eu ver quanto tá faltando aqui, tá? 5K, mano. Vamos colocar pra cá agora. 50. Deixa no automático, beleza? Moisés. 4.000 que é de tampinha. Daria pra pegar as caixas? Não. As caixas? Qual da... Não. A última não. A última não. Fica aqui com a informação. Manda pra quem é pior. Ah, não tem problema não. Você mesmo tava comentando no vídeo lá de outra pessoa o esquema das árvores, né? Fazendo o mesmo? O que é? Tá pior? Boa noite, Willian. Não bate a porta quando sair. Deixa o like, Willian. Não se esqueça. Comprei mil quentas tampinhas. Porque tava sem nenhuma, né? Que arrependimento. Olha aí. E temos mais um amigo da Elivanda. Cadê a Elivanda? Minha paciência tá do meu tamanho hoje. Eita, pega, cadarão. Nossa senhora. Salve, fantasma. Beleza? Ah, 6 caixas, né? 6 caixas não. Depende, né, cadarão. Se você fizer um bug, você pega. Agora é normal, assim, só roletando aí, ó. Beleza? Você viu o teu cliente já gastou, né? Cadê a hora que tá chegando aí? Vamos que vamos. Só o likezão. Deixa aí o modo automático de novo. Porque pode ver. A minha premiação aqui tá vindo bastante jackpot. Ó. Entendeu? Tá vindo bastante jackpot. Pra você, pode que não venha tanto jackpot. Pode ser que venha bastante premiação. Que eu duvido. Né? Essa aqui, filha, ela gosta de tirar isso aí. A premiação dos outros. Vai, cadarão. Beleza? Então pode ser que roletando assim, automático, você tenha mais sorte. Mais sorte. Tive mais prêmios. Né? Beleza? Bora que bora. Olha o Pedro. Mais amor do coração. Sou muito desestressado, né, Pedro? Olha lá. É a Leila. Cada hora que tá chegando aí, seja bem-vindo, tá? Vamos que vamos. Vamos deixar aqui no modo Automation. Ó o Gilvan. Chegando na chegança. Sabadão já, né, mano? Caramba, né, velho? Hoje tem um evento lá. Não pode esquecer, hein, Casquinhar. Evento lá no Undown. Cadê? Cadê? Quem nunca jogou um Undown aí, velho? Da hora, hein? O único problema do Undown aí é que ele é bem pesadinho, né, velho? Eu nem sei quantos gigas tá ocupando aí o... O PC, viu? Eu não vou nem chutar, pra falar a verdade. Aqui, ó. Vamos colocar pra cá, ó. Aí, ó. Cadê? 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 antes ele pega esse pegas, beleza? porque antes ele vinha com... qual que eram os nomes mano? tinha lá que era... como que era o nick que ele usava lá? era grifonilda? sei lá mano, os nomes estranhos, tá? olha lá mano, o João Ribeiro, quanto tempo demora esse evento né? cara esse evento aqui, ele sabe a duração dele no calendário, pra você mostrar aqui ó porém vai vim outro, dia 28 tá? beleza galera, vai vim outro aí, a gente não sabe como é que vai ser o outro não, eu acabei de mostrar né? é, 6 dias né galera? era que zero acabou entrando o grupo, pode dar o link pra você ó, beleza? em que vamos? tamo quase chegando lá hein galera, 47k de pontos, me deixaram aqui roletando no modo automatication cara, é mesmo fazendo bug, isso aqui é demorável porque o bug tecou lá, passa, mas agora eu lembrei, agora eu lembrei né galera? a nova forma do bug, ela não tá dando mais erro, eu não suportava fazer o bug das campeãs por causa disso tá galera? você tava lá todo animado, tava dando certo, você já fez uma, duas, três marcação, você caramba, olha mano aí começa a dar errado né galera? aí você tem que refazer a marcação, aí pá, aí de novo, aí de novo, aí já começa a ficar chato né galera? tem que ficar com o outro passo toda hora, beleza? aí dando errado agora dessa forma ela não dá, não dá mais errado, agora vai poder fazer aí, marcação de 100 né? eu vou fazer de 50 e 50, é que tá bem, 50 e 50 eu acho que tá uma boa marcação, que aquele negócio lá também olha aí ó, a botinha, negócio de internet cortada, olha o Kaique, não tô conseguindo jogar o jogo fica, só fica preto né? é, a galera tava com esse problema aí ó, tá? nos grupos tanque de combustível, não tá abrindo nada né? a Yara mesmo tava com esse problema lá no grupo, não tava? tanque de combustível nem todos tem, era um dos mil e um nick dele né? é tanque de... entendeu? lembre desse, tanque de combustível nem todos tem, beleza? que nem, o que eu tô gastando aqui eu vou pegar a lata de volta tá galera? por isso que eu tô gastando aqui porque eu preciso fazer o bug das tampinhas? aí fala lá mano, vou reponto ele tudo de novo deixa eu pegar as outras mil que tem ali, eu nem sei se essa aqui vai dar, deixa eu ver quebra? sorte do Leprechaun, 49, nem sei se essas vão dar não olha o tanto de coisa cara, olha isso quebra? a coisa eu pego mais lá na base também se tiver ah, tem mil aqui ó, caraca mano, eu tô indo buscar como ganhar muitas armas né, Padeu? olha os passos, pra mim ainda dá errado quando vem muita premiação né? beleza? mas é a nova forma que tá fazendo agora né? vamos lá, coloca aqui ó, com esse novo bug das tampinhas quero bater meu recorde acho que é 43 caos de tampinhas lá das primeiras versões do momento, eu tô com 29 eu vou jogar, eu vou pegar bastante agora não galera, tem que aproveitar aí viu? pegar bastante aí porque pode ser corrigido a qualquer momento aí, beleza? lembra do boa noite pra quem tem Hot Finder? haha, vários nicks aí hein galera por que que tá preto? o que? a tela aqui do Ju? ah, fica na minha tela aqui é possível mover paredes? não ô Alex, não foi o ganhador de ontem? eu tô esperando o Alex me chamar qual foi Casquinha? não foi ele eu tô esperando tá? o ganhador de ontem foi o Alex, tá? não apareceu não beleza? o meu tá dando erro pra entrar no grupo, né? tá normal mano tenta entrar em outro aí pra ser redirecionado eu tenho o meu boa noite né Gabriel? olha o Márcio como faz o novo bug das tampinhas, Márcio Supremo? foi sim uai, não chamou por que? hahaha, foi ele não chamou não eu tô lá e eu não sei quem é vou chamar agora chama ganhador de ontem, sorteio de ontem eu vou falar vou esperar aparecer na live, né? eu não sei quem é, mano olha o que é eu vou esperar aparecer na live, mano eu vou esperar aparecer na live, mano ah, ela apareceu aí mas não foi isso, mano? beleza? é, eu acho que a gente não ia pegar não, hein? ah, pega sim nossa, fica faltando tão pouquinho olha o que é, cara eu já ia pegar mais tampinhas lá na base entra nos grupos, hein, Márcio pra você ter acesso ao novo bug das tampinhas beleza? agora ele é secreto tá? e o meme do Everson, Zoy, Dark? ah, eu não conheço hahaha, não conheço eu fui sim, né? olha, eu vou chamar agora como faz o novo bug de responde, Michael? beleza? agora vamos colocar aqui, ó então pegamos aí a prem... redefinir redefinir? aperta isso logo, Dark quero ver o que acontece não, é que porque eu não tava esperando por isso é que a música tá bem no breakdown, tá? eu vou funcionar eu, né? eu tô fazendo eu, né? eu tô usando eu, né, eu tô eu toda que ela eu tô fazendo eu tenho这个 eu tô pegamos eu tô tendo aqui em忙 eu tô 비�b regelatriz eu tô tendo Eu vou embora E fomos surpreendidos novamente Nossa Na fazenda não dá pra Na cerca, né Dá pra matar ainda Chamei, beleza, mano Depois da live, aí Alex Eu te mando lá o gift card Mano Sala level 5, mano Mano, ele queimou a língua de geral Mas mano, esse evento Ele é muito difícil Porque é muita tampinha Live caiu não, tá doido Caracas, né velho Ele tava com quase 12k É, eu gastei Eu tava com quase 12k Hoje não, né Eu tava com quase 12k Minha net Diz que tinha dado ruim mesmo É isso aí Cheguei e tava assistindo o jogo Do Flamengo Mas não é, né O Cassio Oxê, tipo Go Game Vai dar pra redefinir de novo, hein Fora Ah, o Hot Amigo de Verdade Infinito Então aproveita aí Caramba, mano Paredes Repisos Reporçados Paredes Portas Janelas Estalhos Na casa Caramba, mano Ih, gostaram? Caramba, velho Eu sei Não, sem maldade Eu tô Cadê? Não tem a de level 5 aqui, né Aqui, ó Caraca Ia passando batido já, hein Caça Quebrado Beleza, cara Olha aí Legal, hein Vamos ver Vou deixar ele aonde Ó 10 tampinhas Você já pegou as tampinhas Vem buscar Mais depois Ah, galera Ah, legal, mano Entendeu? É bonito A decoração Ele Não serve pra nada Não, não É bonito Serve pra nada Mas, olha aí Tá quebrado Não É engraçado Porque ele Tá quebrado, né O nome do negócio Caraca Quebrado Então, tá Não vai ligar Outra luzinha Nossa É legal Gostaram? E aí E aí E aí E aí E aí E aí